Trade de abertura. Eu abri mão do trade de leilão, porque o trade de leilão estava atrasando o nosso trade de abertura. O trade de leilão estava atrasando o nosso trade de abertura. Mais uma. 440 pontos. 440 pontos. Dólar já deu. Dólar pode bater ali, pode voltar. Dólar tem gap para fechar, pode não ser agora. Índice. Já passou da nossa primeira marcação. Dólar já deu 12 pontos. Já deu 12 pontos no dólar. Quem está botando no bolso? É stop culto, alvo longa, virada de chave. O operacional completa R$ 599. Todos os indicadores da tela vitalício. Você ainda vai ganhar um mês de salas, um grupo VIP e vai vir treinar com a gente. Soltar passeio, jogar médio para trás, vem para o game. Vem para o game, vem para o time. Manda oi para o WhatsApp, 500 pontos. 470 pontos aqui na stop culto, alvo longa, 9 e 15 da manhã. Aluno com meta batida, vem para o time. Vendido no dólar, comprado no índice. Vendido no dólar, comprado no índice é 500 pontos. Vendido no dólar, comprado no índice, com Bradesco, Morgan, Morgan Swapping, genial, ideal e TNL. Vem para o time, vem para o game. Planilha quântica, estrangeiros comprados no dólar, comprado no índice. A gente está pegando tudo vendido no dólar, comprado no índice, vem para o game. Mais uma.